O Cesar Black participou do jogo da Discordia e lá ele falou sobre a Kali, como eu já disse pra vocês, o Cesar estava a todo momento elogiando a Kali e tudo mais, só que aí pessoal, eu acho que bate um medinho do Black de quando ele sair daqui fora, ele acabar se contradizendo e então ele deu uma bola fora. Bom, em certo momento a Kali coloca o Cesar Black como craque do jogo e aí o Black responde, obrigado pelo craque do jogo, pra mim você é craque além do jogo, é craque da minha vida, uma craque no meu coração, eu tenho muito orgulho de você todos os dias, quando vejo você nas dinâmicas, eu fico muito feliz, eu fico te olhando e falando, cara, é por essa mulher que eu me apaixonei aqui dentro e é essa mulher que eu tenho orgulho de falar que está aqui comigo, aqui dentro e espero que lá fora esteja comigo também. por muito tempo, então aqui o Black, ele deu a entender que pode ficar com a Kali aqui fora e a Kali só responde com, obrigada. Enfim pessoal, mas o que vocês tem que entender aqui? Vocês viram que a todo momento o Black, ele tentou fugir da Kali, eu não tenho dúvidas que o Black não tinha a menor atração pela Kali e ele somente ficou com ela após o carro de som, porque ele sabia que a Kali seria forte aqui fora e que talvez pro Paiol ter a Kali por perto seria bom. Então o Black, ele deu a entender, acabou se perdendo nas palavras, porque eu tenho certeza que não seria essa a intenção dele, de dar a entender que vai ter um relacionamento com a Kali aqui fora. Vocês podem perceber que sempre ele dá uma bola fora, por exemplo, quando ele foi pedir a Kali em namoro, em vez de utilizar a frase você quer namorar comigo, ele utiliza a frase você quer ficar comigo. Então, quando ele sair aqui fora, ele pode muito bem dizer que nunca esteve namorando com a Kali, que eles só estavam ficando. Tudo isso do Black é pensando em aqui fora e ali ele acabou dando a entender que poderia ficar com a Kali aqui fora e em certo momento ele acaba se corrigindo pessoal. Ele diz o seguinte, abre aspas, eu te amo como amiga, fecha aspas. Olha só, o Black disse que ama a Kali como amiga. Gente, vai ficar bem claro pra nós que quando sair de A Fazenda, o Black vai fazer uma publicação dizendo que a Kali é sua amiga e não sua namorada. E ele vai tentar explicar a todo custo que na verdade sempre gostou dela como amiga, que acabou tendo um lance lá dentro, só que não passa disso. Ele dizer que ama a Kali como amiga é simplesmente ele dar um fora nela. Só quem não enxerga isso é a própria Kali. E lá dentro do game, todo mundo tá enxergando. Olha, a Jaqueline já se atentou a isso. O próprio Tomzão agora também vem expondo as hipocrisias do Cesar Black para com a Jaqueline. O próprio Tomzão vem expondo as hipocrisias do Cesar Black para com a Kali. Ou seja, meus amigos, dá pra entender que esse relacionamento, ele vai chegar ao fim de uma hora pra outra aqui fora. Lá dentro, o Black não sabe o que tá acontecendo aqui fora. Então ele acredita que seja vantajoso ele continuar com a Kali. Só que dá pra perceber nas entrelinhas que ele não gosta dela como namorada. Ele pediu pra ficar com ela, ele disse que ama ela como amiga. E sim, ele quer continuar com ela aqui fora, porém como amiga. Isso fica bem explícito pra gente. Pessoal, a Kali, que é a noiva do Chuck, né? Esse é o novo apelido dela na web. Todo mundo conhece ela aí como a noiva do Chuck. Olha, pessoal, eu não gosto de ficar apelidando ninguém, mas não é que a bonequinha é parecida com a Kali mesmo. Isso daqui não é. Não é querer rebaixar ela de forma nenhuma, viu? Eu acho a Kali uma mulher bonita, por sinal. Enfim, mas que parece a tal da noiva do Chuck. Parece mesmo, gente. Não é brincadeira, não. Não é querendo ofender ela. Mas enfim, meus amigos, a Kali, ela merecia muito mais do que o Cesar Black. Nós conhecemos a Kali no começo do game. Todos nós aqui gostamos dela, né? No começo do game. Porém, ela se demonstrou uma pessoa muito fraca emocionalmente. Uma pessoa que facilmente se entrega por um macho, por um boy lixo. Pra vocês verem o nível, ela terminou o relacionamento que ela tinha aqui fora por anos. Pra ficar com o Black lá dentro, porque achou que o Black tava tratando ela bem. Então assim, a Kali, eu não tenho dúvidas que ela é uma pessoa que sofreu muito com relacionamentos e tudo mais durante sua vida. E isso atrapalhou ela demais dentro da fazenda. E assim, ela se demonstrou uma pessoa pouco leal, né? Que simplesmente por conta de um relacionamento, vai lá e destrói quem eram seus verdadeiros amigos. Acabou com o Lucas, acabou com a Jaqueline. Enfim, pessoal. A Kali é uma pessoa que se demonstrou extremamente falsa, mas ela mudou da água pro vinho. Antes, ela era uma pessoa legal, leal aos seus amigos. Porém, só bastava surgir um boy, que seria do time inimigo, pra ela mudar tudo. Hoje, o Black pode fazer o que quiser. O Black pode bater em alguém lá dentro que a Kali vai estar defendendo. Ela defende ele a todo custo, gente. E ela abre mão de qualquer coisa pra estar com ele. Afinal de contas, mesmo sabendo pelo carro de som que o Paiol estava cancelado, a Kali quis continuar com o Paiol. Porque pra ela, o que importa, o maior prêmio, é o Cesar Black. Que pena que ele não pensa o mesmo. Porque aqui fora, meus amigos, eu não tenho dúvidas de que o Cesar Black largará a Kali. Vou me dizendo o que vocês acham disso tudo. Muito obrigado, meus amigos. Até uma próxima e tchau.